Hello brasileiros espalhados pelo mundo! Vocês conhecem a expressão out of respect? E vocês sabem me dizer se o correto é out of respect to ou out of respect for? Ah, então fica comigo que a gente vai ver essa expressão agora. E logicamente, para que vocês consigam acompanhar, eu vou mudar a minha tela. Deixa eu achar aqui. E vou ficar pequenininha aqui no canto, enquanto vocês podem ver bem grandão a frase ou a expressão que eu quero explicar. Então hoje a gente vai falar de out of respect for, não to, ok? Out of respect for. Por respeito a alguma coisa, a alguém, tá? E a primeira expressão que eu quero passar para vocês é... Out of respect for you, Brazilians around the world, I apologize for not posting a video last Saturday. A tradução eu já coloquei aqui embaixo, né? Por respeito a vocês, brasileiros espalhados pelo mundo. Eu peço desculpas por não ter colocado, postado um vídeo na semana passada, no sábado passado. Eu fiquei doente, fiquei sem voz, tava com febre, resolvi, não, é melhor eu não gravar nada hoje, porque eu não tô com entusiasmo pra fazer isso. Agora que eu melhorei, posso voltar ao batente. Segunda frase. I will help you just out of respect for your father. Então vamos supor que essa pessoa não tenha sido muito legal, não merece a minha ajuda. Porém o pai dessa pessoa é tão legal, tão querido, tão boa gente, que por causa dele se acaba ajudando esse filho ou filha não muito grato. Então... Existe até uma expressão que diz que um cavalheiro nunca vai beijar e sair contando por aí. Então... No Brasil, Estados Unidos e muitos outros locais, os restaurantes não permitem que se fume, principalmente na área fechada. Área aberta tem uns que até parece que deixam, não sei se isso é legal ou não, mas deixam. Porém, na Inglaterra, na França, é comum você ver pessoas fumando. Na Inglaterra, eu ia almoçar, tinha um restaurante maravilhoso, só que era num subsolo, era subterrâneo esse restaurante. E a comida era maravilhosa, só que o dia que a gente tinha a infelicidade de encontrar fumantes lá embaixo, você nem conseguia saborear a comida, perdia sabor, perdia aroma, perdia tudo. Quem tá comendo, quer apreciar a comida e tem o azar de ter um fumante do lado, coitado. Eu simplesmente me sensibilizo com isso porque eu sei o que eu passei. Pagar caro de uma comida e não conseguir saborear porque tinha um monte de chatos fumando ao redor. E não era nenhum amigo meu ou amiga minha fumando, não. Eram pessoas com mais idade que se acostumaram a fumar a vida toda, estavam fumando ali, não iam parar e acabou. Então a gente acabou desistindo, fiquei sabendo até depois que o restaurante acabou fechando, porque os clientes que não fumavam estavam reclamando dos que fumavam. E os que fumavam não queriam, em hipótese alguma, não admitiam não fumar ou ir pra uma outra área. Não eram muitos fumantes, eram muito mais não fumantes. Mas a fumaça de poucos incomodava tantas pessoas que os não fumantes pararam de ir pro restaurante e só com os fumantes não deu pra manter o restaurante e ele fechou, infelizmente. O outro caso de uma pessoa que, sei lá, foi grosseiro, fez alguma coisa errada e aí o Danny só permitiu que essa pessoa falasse porque respeita muito essa relação que o irmão dele tem com esta pessoa que foi meio desrespeitosa e que nem merecia ter o direito de falar. Out of respect for yourself, stop watching TV and start studying. Quanta gente que passa final de semana inteiro, e eu tenho que admitir que de vez em quando eu também faço isso, passo o dia sentado na frente da TV, principalmente se está muito frio, se está chovendo, faço maratona Netflix, Amazon Prime, sei lá mais o que. E eu podia muito bem estar sentada, lendo um livro, estudando alguma coisa diferente, mesmo que fosse ao computador, assistindo aulas que me levassem a conhecer coisas novas, mas não curiosidades bobas que você não usa pra nada, coisas que eu posso usar no futuro próximo ou de longo prazo. Infelizmente, às vezes a gente acaba se rendendo à TV, apesar de ter bons filmes, ter bons canais disponíveis, sempre que você puder optar, eu ainda acredito que um bom livro ou bons estudos façam com que o nosso cérebro funcione muito melhor, muito melhor do que um filme. A não ser que você tenha pessoas com um bom nível cultural, com quem você possa discutir aquilo que você assistiu logo depois de ter assistido. Se é simplesmente assistir por assistir e um dia depois você nem lembra o que você assistiu, Então aí, meu filho, para de assistir TV, vai ler um livro, vai estudar, vai fazer uma coisa mais útil. Gordon stopped drinking out of respect for his kids. Então esse cara, Gordon, estava com um pouquinho de problema com bebida, porém, pelo respeito que ele tinha pelos filhos, ele decidiu parar. Bom pra ele. Quanta gente precisa parar, né? E aí, deu pra entender como é que funciona esse out of respect for? Interessante, né? Então agora você consegue usar nas suas próprias frases, vai criando, modulando, se tem um professor ou uma pessoa que entende um pouco mais de inglês perto de você, pede também uma explicaçãozinha a mais, ou pede pra dar uma revisadinha nas suas frases, ver se tá tudo em ordem, e começa a usar. Se você já tá falando um pouco mais em inglês, né, já tá com essa coragem de falar, que aliás, a gente tem que ter coragem, botar a cara no mundo, desde o comecinho do básico, porque tem gente que espera muito, ah, eu vou aprender um tanto pra depois começar a falar. Mesmo que você não tenha ainda a capacidade de dialogar, já começa a falar, bota a boca no trombone, vai falando as suas frases em voz alta, você vai treinando as suas cordas locais, você vai fazendo o seu ouvido ficar mais perceptível pros sons em inglês, ouve muito inglês, vai repetindo coisas, mesmo que você não tenha, se tá lendo alguma coisa, né, tá escrito ali, joga no Google, o Google Translator, e pede pra ele ler pra você de vez em quando, e aí vai repetindo, vai aprendendo, isso é muito bom pra destravar a pessoa, né, pra ela começar a falar um pouco, e também pra dar mais segurança, porque se ela tá ouvindo o Translator lá do Google, falando a frase em inglês, e se depois repetindo, aos poucos ela vai melhorando a pronúncia dela, e a segurança que ela vai adquirindo, vai fazendo com que fique, inclusive, mais fácil pra ela conversar com uma, duas, três, ou várias pessoas ao mesmo tempo. Bom, essa é a aula de hoje, eu espero que você tenha realmente gostado, vou falar aqui, ó, curta esse vídeo, se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda, se apareceu inscrito, você não precisa clicar novamente, porque aí você se desinscreve, mas se tá inscrito lá em inscreva-se, ou subscribe em inglês, aí você clica pra se inscrever no canal. Aproveita, compartilha também com os amigos, faça com que mais pessoas conheçam o meu canal e aprendam inglês comigo, e se você tem dúvida, comentário, sugestão, é só postar aqui que eu leio e respondo durante a semana. Espero que vocês tenham um excelente final de semana, uma semana abençoada, estudem, se puderem estudem, pelo menos um pouquinho por dia, e eu vejo vocês no próximo sábado. Bye!